Canal Fábio Mix CDs, 100% Paraense A carroça da saudade DJ Gustavo Carroça da saudade Briga no maestro Toninho E a gente chegando para detonar aqui na Via Show E na estreia do DJ Tubarão E a gente chega para detonar aquele baile Pardego para a galera E a galera curtindo a vitória do Paisson do hoje aqui Eu quero dizer que a saudade que eu sinto agora Meu bem Me fez entender o meu erro Quando eu fui embora O animal Eu quero dizer que a saudade que eu sinto agora Meu bem Me fez entender o meu erro Eu vou ser o Rogério Carimão da Sorte, tá na área Olá Rogério, um abraço pra você, meu irmão Valeu! Menino tá passeando de carroça aqui na Via Show Gratidão, Rogério Fica à vontade, meu irmão Todo o tempo que eu fiquei Tão distante do seu coração Descobri que nem o tempo Apagou minha paixão Sei que agora estou sozinho Quanto mais eu tento Eu vou ser o Carlinho da oficina do Carlinho Mas me vence E a nossa amiga Shirley tá na área Olha lá o Carlinho E aumenta o meu sofrer Eu quero dizer que a saudade que eu sinto agora Meu bem Me fez entender o meu erro Quando eu fui embora Eu quero dizer que a saudade que eu sinto agora Aí maestro Me fez entender o meu erro Quando eu fui embora Vem pra carroça Vem fazer o chifrão Produção, bora! Eu vou tentar esquecer Aquele amor que eu perdi Eu vou tentar devolver Amiga, só e ventos Sofri Quando eu mais precisava Já ao vivo na página da carroça aí, ó Quando eu mais precisava E a gente aqui na Via Show Olha como é que tá isso, ó! E perdeu a minha paixão Cortou em pedaços meu coração Hoje que sente só sem ninguém Me procura e diz ser meu bem Eu já te esqueci Eu já sou feliz Acumitiva louco Espera que a carroça tá ali no camarote Eu nunca quis Eu vou tentar esquecer Aquele amor que eu perdi Carroça da saudade Carroça da saudade Eu vou tentar devolver Bora, Tivão! Aquela dor que eu sofri Quando eu mais precisava do teu amor Quando eu mais precisava do teu calor Você não entendeu a minha paixão Amiga, Cléber Ribeiro As índias originais E nós estamos na área, Toninho! Me procura e diz ser meu bem Eu já te esqueci Eu já sou feliz Com aquele amor Que eu nunca quis E a gente detonando aqui na Via Show E na estreia do DJ Tubarão A carroça da saudade Resolvi Cuida melhor de mim Vem pra carroça Pois você Não sabe o que é Aquilo e palipa e d'égua aí Desjei Ter um lindo amanhecer Acordei Numa solidão qualquer Preciso de amor Você não dá Preciso de calor Você não está Medida como posso Ser feliz Na vida Você foi o melhor Que eu sonhei E só desiluzir E empresário Fopinho Tá na área do Lava Jato Alô Fopinho Meu amor Amigo Falcão Aí do Silva da Talaia Ele que está desde ontem Custinho na carroça Aí Falcão Cadê o cabelo de fogo Será que o calor dos meus beijos Já me senti Ele é Simone Tá ali só na mão A dona da noite está de volta Hoje aqui na Viajou E na estreia do nosso feiticeiro Preciso de amor Você não dá E detalhe amanhã A gente está no palácio dos bares E a mulher não paga a noite toda Tá bom? A festa vai até 5 da manhã No palácio amanhã Foi o melhor Que eu sonhei E só desiluzir Carroça da saudade Que você já não quer O meu amor Decida Será que o meu carinho O meu benzinho Nada representa um prazo Amiga Bruna Ela tá na área Ela é sua mãe Será que A sogra do Júlio Tubarão Olha a dona Bruna Preciso de você Mas eu lhe quero É aqui pra me abraçar Qual é? Qual é a sua? Na rua Na rua DJ Gustavo Resolvi-te Amigo Tibico Promote Edu Mourinho Tá na área Alô Tibico Que a saudade é imensa E eu não esqueci de você Ele tá fechado com a carroça Festival do açaí A gente vai tá lá fazendo a onda Mais uma do Tibico Prepara lá o Tibico Sentir outra vez o teu Mês de setembro Meu irmão E poder me abraçar Vai dizer que já tem outro homem Isso eu já sei Amigo Leandro Tá na área E às vezes Lá da cidade de Mourinho E tal da galera Eu também Obrigado Leandro Valeu meu irmão Sei também que você está sofrendo Por você me deixar Como você deixou sozinho Sem motivo Alô Cezinho 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 Vem, vem Vem me dar esse amor Vem pra carroça Vem, vem Vem viver outra vez Equipe X Delícia Já na área Valeu! Vem, vem Vem me dar esse amor Contigo A carroça da saudade A mais fantástica E monumental Tecnologia de saudade Amigo Bonuna Da Equipe B Está pra mulher Está aí A galera do Julunas Alô Bonuna Pra você dançar Aqui na Viajou Viva, espera Em vão Alguém que eu quero tanto Que fugiu de mim Num dia de verão Grande a tristeza Que de noite Me acompanha Sozinha Na cama É você no Quereca E a Carla A comitiva louco Espelha que a roça Está lisa na mão Pensamentos Lindos momentos Álvaro o vento Sussurra seu nome Preciso encontrar de um Hoje completando Mais um ano de primavera E dessa feita Vê como não era O aniversário Aqui do lado da carroça Obrigado Adriana Onde ele se esconde Onde ele se esconde E foi esperar em vão Alguém que eu quero tanto Que fugiu de mim Num dia de verão Grande a tristeza Que de noite me acompanha Siga o Palheta Ele é índia Está aí Bola Palheta Pensamentos Lindos momentos Lá vai o vento Sussurra seu nome Preciso encontrar de uma vez Com esse homem É via show e carroça Se alguém souber que diz É estreia do DJ Tubarão Ele se esconde A carroça da saudade Da ilha do Marajó E aí Cacau Olha o Carlo Como eu preciso Te amar E aí meu amor Meu grande amor Como eu preciso Te amar Meu grande amor O meu mundo longe de você Para mim não tem prazer É tão grande a solidão Por favor procure compreender Que eu já não sei mais viver Sem você do coração Pra te dançar Como eu preciso Te amar Meu grande amor A carroça Como eu preciso Te amar Meu grande amor O Mica Jaque do Bengola Também está aí Pra Jaque Um abraço pra você E aí mulher Para mim não tem prazer É tão grande a solidão Por favor procure compreender Empresário Ney E o meu parceiro Ney Júnior Toda a galera está aí Bora né Ei Vem pra carroça Vem fazer o chifrão Eu não sei por que você deixou-me Na solidão Em pedido a Júnior Cambista Júnior Cambista Tá na área Vamos Carolina Amaral Júrias e promessas Eu ouvia Sem pensar Sem pensar que traias Sem pensar que traias ao me beijar E aí banana Ele chegou Banana Da equipe besta pra mulher De besta não tem nada Onde estás agora Doce amor Doce ilusão Será que também está ouvindo Esta canção Que no disco toca Para todos Porém ofereço Só pra você Que fez nesta vida Outra vida Dando Meu amigo Sidney Da carroça é festa Fala o Sidney Ele e seu grande amor Tá aí Que fez nesta vida Outra vida Dando Edielso Bessa Outro viver A dona da noite Está de volta Augustinho Que a rara Tá na área O motora Fábio E a legítima Marajoara Valei Marajó E em Lima Escute amor E eu O que eu vou dizer Eu te amo DJ Gustavo Vem Escute amor O jovem DJ O que eu vou dizer Olha aqui eu Eu te quero Já cansei De ficar sozinho Sempre encalado Sempre encalado Sem me declarar Mas o meu amor É grande Minha timidez Não esconde A vontade De gritar Ei O mundo vai saber Que eu sou louco Por você Eu te amo Vai tu dizer assim Vivo teu amor A carroça da saudade Da ilha do Marajó E a gente chegando aqui na Viajou Pra lançar pra vocês O mais novo carroceiro da carroça DJ Tubarão Estou feliz Sem ter mesmo você aqui Se estou assim Foi você mesma que assim quis Vão dançar Vão dançar Le agradeço Por ter me deixado Carroça da saudade Estou sem você Mas estou realizado Vai tu fala assim pra ela Vai Não quero saber Se você vive bem ou ruim Sei Que me sinto muito bem assim Alô equipe Pau e água E agradeço Por ter me deixado Pega zero a zero Estou sem você Mas estou realizado Não quero saber Se você vive bem ou ruim Sei Que me sinto muito bem assim Carroça da saudade Estou feliz Sem ter mesmo você aqui Se estou assim Pois você O homem está na área Rodolfo Homem dos balões Alô Rodolfo Abraço meu irmão E agradeço Sabe que é nós Você é patrota ali Só na mão Estou sem você Mas estou realizado Não quero saber Se você vive bem ou ruim A carroça da saudade Para ti não parar de dançar Papai Queres tu saber Por quem mandaram e quem foi O seu mais novo rapaz A dona da noite Mando só para saber Que além das mãos Te amo você Que existo sem paz Com o coração Está na área Queres tu saber Por quem mandaram e quem foi E o empresário E o empresário fofinho Pensa Ai fofinho Quem foi Ele ainda falou Na carroça O seu mais novo rapaz Mando só para saber Que além das mãos Chamo você Que existo sem paz Amiga, só e ventos Bona sol Velho chocolate Com o coração Vivendo a luz Está ali, ó Só de filosofia Que aqui o dia vai ser Amiga Vitória e a Jane Fê As meninas da sacramenta Estão na área Minha de mim demais Minha de mim demais Carroça da saudade Trazendo as top dançantes Pra você Não sei o que faço Sem você Vem pra carroça Te quero de volta Só para mim Tenho sofrido muito Tem sido tão ruim Dias e noites Sempre assim Domingo Júnior O pintor está na área E a nossa amiga Lu A Lu soldadora Dos loucos Pela carroça Seu beijo molhado E o brilho no olhar E a carroça é festa Aqui do lado direito São coisas que tocam profundo Domingo Márcio Tá aí O meu coração Só vai sim Ao lado da juninha da sacramenta Ao lado Quero ser forte Preciso acordar As marcas do tempo vai Ele que é o motora do maluquinho Meu irmão É doido Amar por amar em vão Prefiro te esquecer Deixei de ser tolo Pra não mais sofrer O jovem DJ Gustavo Ei Vem pra carroça Vem fazer o chifrão Quero ser forte Preciso acordar As marcas do tempo Vai apagar Amar por amar em vão Prefiro te esquecer Deixei de ser tolo Pra não mais sofrer E a galera vai dançando E a gente metendo ficha Amar por amar em vão Prefiro te esquecer Aqui na Via Show Deixei de ser tolo Deixei de ser tolo E na estreia do nosso Jeito Tubarão Não vai sofrer 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 Vai Vai Eu não deixei de te amar Não quero me enganar O Ed Nelson do Bengola Que tá aí Eu sou precoce Para o Ed Nelson Porque sozinho É moleque doido Igual maluquinho Sei que um dia alguém Fez você chorar E eu transformei Sua dor em felicidade Seu campo eu enxuguei E o que foi que eu ganhei Saudade Só ganhei saudade Vem amor Me aquecer Me beijar Vem fazer É nascer a chama da paixão Diretor Lima tá na área Diretor Lima Vem amor Me aquecer Me beijar Vem trazer Alegrias Ao meu coração Lima O diretor mil grau Dos loucos Da carroza Ele tá me chamando A mãe Alô Lima Sei que um dia alguém Fez você chorar Eu transformei Sua dor em felicidade Ainda toca do açaí Meu irmão Alô açaí pro DJ agora Seu campo eu enxuguei E o que foi que eu ganhei E o que foi que eu ganhei E o que foi que eu ganhei O que foi que eu ganhei A sonho do pengola Tá em Vem trazer Alegrias Ao meu coração A carroça da saudade É a estreia do DJ Tubarão! Eu não sei por onde começar E aí, viajou, como é que é? O meu diário tem por não custava Eu sinto por você Me atinge o corpo todo A carroça Não vou te esquecer Estou sofrendo muito por você Eu sei Que nunca mais vou conseguir te esquecer Eu juro nunca mais vou me apaixonar Me iludir amor Estou sofrendo por você Eu sei Eu sei Que nunca mais vou conseguir te esquecer Vem falar Vem pra carroça Vem fazer o chifrão Chifrada Chifrada Eu sei Que nunca mais vou conseguir te esquecer Que nunca mais vou conseguir te esquecer Eu que nunca mais vou conseguir te esquecer Eu que nunca mais vou conseguir te esquecer E nunca mais vou conseguir te esquecer E nunca mais vou conseguir te esquecer E nunca mais vou conseguir te esquecer Agora eu vou conseguir te esquecer Agora seu coração Alô Gato Félix Não vá Nunca se vá Luísio Espartano Tô na área Sem antes me beijar Não vou deixar Meu nome de emoção Papai No eterno luar Com você vou ficar Quero viver a vida como eu sempre fiz Achar uma maneira de ser mais feliz Gritar pro mundo inteiro quanto eu te amei Mas você não deu valor Você não entendeu Você não me amou Você nem percebeu E aí, como é que é? Eu me jogava aos teus pés Fazia juras loucas de amor Que eu delirava de prazer E o maluquinho agora já chegou Eu me jogava aos teus pés Fazia juras loucas de amor Que eu delirava de prazer Todas as vezes que você me amou Mas agora infelizmente meu amor atarde Pois meu coração não sente mais saudade Mas agora infelizmente meu amor atarde Pois meu coração não sente mais Acho que você não vem Ficar sem você não dá Não sei o que aconteceu No carro quase louco estou rompindo A esperar uma canção No tocar fita Fita Feito Amigueron Amigueron, nosso motora da carroça E a Jaque do Bengola Alô, cara, alô, 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 Jaque Na canção E a Carla da Cabanagem No tocar fita E a Jaque do Bengola Feito um jogo Fala de nós Fala de nós É só você quem deixa o meu corpo em chama Empresário fofinho aí no telão, fofinho Homem do Lava Jara O que sinto por você é puro sentimento Aqui Você não quer o pagamento O jovem DJ Gustavo É só você quem sabe me levar ao prazer O toque dos seus dedos vai ao meu ponto G Eu sou toda sua Amiga Vivi, a prefeita do Bengola Bora, Vivi Um abraço pra você aí, valeu É como eu adoro amar você Amar você Amar você Amar você Amar você Eu gosto do jeito que você me ama É só você quem deixa o meu corpo em chama Ai como eu adoro amar você O que sinto por você é puro sentimento Entrego pra você, não quero pagamento Ai como eu adoro amar você É só você quem sabe me levar ao prazer O toque dos seus dedos vai ao meu ponto G Amigo Rogério Amigo Rogério, o homem do Calimão da sorte Tá aí Eu sou toda sua Amigo Rogério O homem da sorte, papai Adoro tua voz, tua pele, tua cor Adoro esse teu jeito de fazer amor Ai como eu adoro amar você Amigo Anderson Ai do Silvio, a do Etalaia Tá aí, bora Anderson É só você quem sabe me levar ao prazer O toque dos seus dedos vai ao meu ponto G Eu sou toda sua Adoro tua voz, tua pele, tua cor Adoro esse teu jeito de fazer amor Ai como eu adoro amar você Amar você Amar você Eu dei tudo a você quando não tinhas nada Olha a Kelly retrotalista na manha Bora Kelly Foi a seta da tua longa Ao lado dos loucos pela carroça E tudo que eu recebi de você Foi tanta dor que eu não sei dizer não Este é do tubarão E esse botão mal assim Aqui na carroça O nosso embaixador tá de volta A carroça da saudade E tudo ficou tão claro quando eu percebi Que você não me amou Queria apenas se divertir E tudo que eu recebi de você Foi tanta dor que eu não sei dizer não Ninguém havia sido tão mal assim Pra mim Pra mim Sei tudo vai e passa e eu vou Olha o tuba O tempo vai e prova que foi Você Quem me deu A carroça E a galera vai dançando e a gente vem aqui metendo ficha Aqui na viajou A carroça É A Eu dei tudo a você Quando não tinhas nada Fui a seta da tua longa estrada Olha o banana, meu irmão Que eu recebi de você Equipe besta pra mulher Tá isso aí na mão E dizer não Ninguém havia sido tão mal assim Ao lado das damas e os cavaleiros Pra mim Gustavo Eu vi no céu uma estrela brilhar O Jackson a comandar O meu e o seu sentimento E o Gustavo detonando pra você O DJ Tiago toca esta canção Que vai mexer seu coração O luxuoso Jackson Como é que é? Como é que é? Eu quero te amar Com a banda Vênus Só que em secreto Ouviu Jackson tocar Não tem pra ninguém Que eu curto sem medo Ai Juninho, nosso conhecedor Quero te amar E te conquistar Ao lado da equipe Pau e água Ouvindo esse som tocar Não tem pra ninguém Que eu curto sem medo Eu e você No amor sem fim A noite inteira A noite inteira Eu vou te amar Essa voz já conquistar Essa voz já conquistou o seu coração Vem curto sem medo Vem curtir barriere e ramon Tanto tempo se passou Que eu nem me lembro mais Vem curtir barriere e ramon Como foi que Vem pra carroça E você Fez um vazio imenso E você fez um vazio imenso No meu coração E ainda chora A marca que ficou do seu AD Se for pra chorar Se for pra chorar Vem lá nem cá E a gente vai tocando aqui na Via Show A tela do Minguina Pai D'Egua E a galera chegando pra curtir A vitória do papão É verdade Ainda tem mais A estreia do nosso feiticeiro DJ Tubarão O nosso embaixador da carroça Tá de volta O fenômeno das aparelhagens de saudade do Pará A carroça da saudade Pra relembrar essa época Aquela saudade marcante aqui na Via Show Toca Gustavo Toca, 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 toca O que é que eu faço pra mudar? Toco atrás da esperança O que você tem que dar? Olha aqui a cara das meninas da metrópole E a Suelen Bora Suelen! Sobrevivo mesmo sem tentar Cheia de nós na canta Penso em você, eu nem pensar Pouco a voo E ainda já vai começar a cena de novela Vai bebendo a ver Vai Daniela Nery Bebendo a voz Salva-me da solidão Vem de presa, vem me ensinar Salva-me da escuridão Não me deixe sozinha mais Isabela Nery Júnior Moreno Como é Isabela ou Edaniela? Aí meus loucos, pela carroça! Prepara que já já tem o hino de vocês aí! É o meus louco endoidando aqui na Via Show! Não amou para mim não, você estava mentindo Diga logo que não me amou, que não gostou de mim As meninas da metrópole estão na área! Alô cá! E a Sueli está ali, só na mão! E me alimenta! No sangue rica Eu não estou, agora estou sofrendo A Carroça da Saudade O Jovem Gustavo! Chegue na frente O Alexandre Duís, que está na área! O Alexandre deu o cheiro, que eu vi o parceiro Falcão, do Silva, do Atalaga! Alô, Alexandre! Alô, Alexandre! Rápido! Vamos lá! E toca jovem, toca, 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 toca O fenômeno das aparelhagens de saudade do Pará Pra relembrar essa época aqui E na estrada do DJ Tubarão O nosso feiticeiro Ele tá de volta Vai, vai vai Espera o dia poder te encontrar E reviver aquele amor que não pude te dar Onde estás? Estou a procurar Esse alguém que dê carinho e viva pra amar Sem o céu, o luar, as estrelas vão me guiar Vou te encontrar, onde você está? Quem não vem me ver, volta com a mim O mundo é o caminho Sempre esperei pelo seu carinho Sou o que buscar, será que vai me ser doado? Você me deixou e as dúvidas briguei Espero que no dia você possa me notar Estou a sua volta, só você já me nota Será que é amor aonde destegar? Ah, isso, me julgo DJ Moisés Incomparável Vem me ver, o luar, as estrelas vão me guiar Vou te encontrar, de você e cá Que não vem de ver, volta com a mim E a gente chegando pra detonar aqui na Via Show Hoje no Festão do Repá E a estreia do nosso DJ Tubarão Daqui a pouquinho ele chega pra fazer a sua estreia Com o pé direito aqui na carroça Enquanto isso, o Gustavo vai detonando pra galera E deixa eu tocar este hino aqui Alô, meus loucos, pela carroça Nananana, nós somos loucos por você Nananana, nós somos loucos por você A comitiva chegou E você aprumou É o hino dos loucos pela carroça Sou da comitiva Loucos pela carroça Com essa comitiva Não há quem possa Sou da comitiva Loucos pela carroça Com essa comitiva Não há quem possa Tem que tocar o hino dessa galera que tá moral pra gente Essa galera que não dispensa nenhum comentários, meu irmão Estou aqui e rompe fronteiras Eu sou do loucos da carroça Não é brincadeira Estou aqui e rompe fronteiras Eu sou do louco... Ai, eu gostei o carro Não é brincadeira Mostra como é que é Mostra como é que faz Loucos pela carroça Eu quero é mais Mostra como é que é Mostra como é que faz Loucos pela carroça Eu quero é mais DJ Júnior Show O laboratório do sucesso Agora deixa o focar o hino da comitiva Carroça é festa Vamos lá curtir É isso que interessa Vamos lá dançar Porque a carroça é festa Vamos lá curtir É isso que interessa Vamos lá dançar Porque a carroça é festa Carroça dá saudade De segunda a domingo Eu gosto de ver O tubarão vai subindo Ele agita o pavão Mexe com a galera Junto com a equipe A carroça é festa Os espadano também estão na área A carroça é festa Vem, vem Gustavo Vem fazendo caqueado Junto com o Denise Nery Você faz esse gigado DJ Neto Correia E DJ Alcibala A carroça é festa Comitiva que abala Vem dançar A carroça é festa Vem curtir A carroça é festa Vem dançar A carroça é festa Vem curtir A carroça é festa A Carroça é Festa, Gustavo! A Dona da Noite A Dona da Noite O show de saudade marcantes mais completo de todos os tempos DJ Gustavo! Agora bora relaxar um pouquinho É verdade Toca aquele baile pai d'égua pra galera Eu te dei uma rosa Que encontrei no caminho Não sei se estava no ar Ou se tinha algum espinho Se uma gota de orbalho Mole o seu rosto bonito Aí Mari Promote A nossa Promote Aqui da Dona da Noite Ela tá aqui passando de carroça Olha o Mari Promote Olha como é que tá via show Tá daquele jeito E na estreia do DJ Tubarão E o Gustavo aqui metendo ficha Carroça da Saudade Eu sou satélite e você é meu sol Um universo de água natural Um espaço de luz Feito só pra nós dois Ai amor Ai, 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 ai É Maceiro Rodolfo dos Balões Talícia na manha Velha Patrô Bora Rodolfo Tira, 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 tira Tira